Não quer se entregar de novo, primeiro dia pra cá Me perdi e te fez sofrer, mas por favor não me culpá Dá contra a alma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou te gerar Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu